A gente entra no clima dessa 21ª rodada, tem também as dicas do Cartola com a Monique Cardoni, mas a gente começa falando do jogo que abre essa rodada, essa 21ª rodada, Corinthians e Vitória amanhã às 4 horas da tarde com transmissão do Premier. Vocês sabiam, gente, que o time baiano nunca na história desse campeonato brasileiro venceu o Corinthians jogando em São Paulo? Por isso a gente volta no tempo lá pra 2003 e relembra uma goleada do Corinthians por 4 a 0 pra cima do Vitória. Vamos acompanhar. O brasileiro de 2003 foi o primeiro disputado na fórmula de pontos corridos e pro Corinthians não foi legal não, gente. O timão terminou em 15º, mas em 46 rodadas dá pra encontrar alguns momentos de felicidade. O amigo corintiano lembra muito bem do Liedson, pois veio, o cara marcou 4 gols em cima do Vitória. Em 1º de julho de 2003, o timão recebeu a equipe baiana no Pacaembu. Um pouquinho antes do intervalo, o goleirão Paulo Mussi não segurou a bola e o Liedson aproveitou. Liedson! Aí logo no começo do segundo tempo, o Jorge Wagner cobrou essa falta na cabeça do artilheiro. Olha o toque de cabeça! Gol do Corinthians! Liedson, 37 segundos! Espaço não era um problema pro Liedson. Aos 18 ele recebeu e fez o terceiro. Olha o Liedson! Outro gol do Liedson! 18 do segundo tempo! 3 a 0 para o Corinthians, 3 gols do Liedson. Ah, galera, mas o Gil percebeu que o colega não tava satisfeito. Chegou bem, rolou pro Liedson! 42 do segundo tempo, arrasador o artilheiro Liedson! 4 a 0 Corinthians! E tymiste só o O União. 3 a 0皇os. 좋은 Paradeформ Reidgape. 23 do segundo tempo, a Antonia deslada. Ótimo! 25 anos! 25 anos! 35 anos!